Oi pessoal, tudo bem? Sou Fábio Oliveira, estou dentro do Shop Valtier Popular, estou fazendo uma coleta aqui e já vou sair agora, vou entrar do Shop Valtier Premium, vou coletar uma mercadoria para uma cliente aqui então, passando aqui para desejar para você um final de ano abençoado lembrando que nesse final de ano nós estamos com nossos horários aumentados devido ao final de ano estamos com excursão quatro vezes por semana então você que é lojista, você que é revendedor, você que é empreendedor, precisa de alguém que colete sua mercadoria que é para a região do Brás, se você quer vir em excursão com a gente, vem para o mundo das compras com o Liberator pensou compra, pensou Liberator, Raul Glória